O sabor da biodiversidade. Experimentar a diversidade para um futuro mais sustentável. A alimentação saudável é fundamental para a promoção da saúde e, por isso, é na infância que se deve iniciar a educação alimentar. Dados de 2017 mostram que 69% das crianças portuguesas não ingerem a quantidade diária recomendada de frutas e vegetais. Tendo presente esta realidade e considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a alcançar até 2030, surgiu o projeto Sabor da Diversidade. Este pretendeu dar resposta aos Objetivos Saúde de Qualidade, Educação de Qualidade e Produção e Consumo Sustentáveis. O projeto consistiu no desenho e implementação de uma sequência didática, que objetivava a aceitação e consumo de frutas e vegetais por crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos. Numa primeira fase, as crianças responderam a um inquérito onde se pretendia avaliar a disponibilidade que estas tinham para provar determinados vegetais. Foi ainda proposto que se colocassem no papel de um agricultor que tinha que semear fajões. O agricultor poderia semear apenas uma variedade de fajões ou poderia optar por semear fajões de diferentes variedades. As crianças, no papel de agricultores, teriam que escolher o que queriam semear, apresentando uma justificação para a sua escolha. Na fase 2, as crianças foram desafiadas a provar diferentes variedades de tomate e a classificar essas variedades de acordo com o seu grau de doçura e de acidez. É importante referir que nesta fase, muitas crianças provaram pela primeira vez variedades de tomate que até então desconheciam. Na fase 3, analisaram-se os resultados obtidos relativos a essa classificação. Nem todas as crianças classificaram as diferentes variedades da mesma forma, mas por que razão a classificação não foi sempre igual? Na tentativa de encontrar possíveis explicações, as crianças levantaram diferentes hipóteses. Algumas dessas hipóteses foram testadas recorrendo ao trabalho experimental. Por fim, as crianças responderam de novo ao mesmo inquérito aplicado na fase 1. A análise dos dados obtidos permitiu-nos retirar algumas conclusões. Esta proposta educacional, que se mostrou efetiva, pode ser adotada pelas escolas com maior regularidade, promovendo o consumo de outras frutas e vegetais. Esta prática poderá contribuir para a prevenção do excesso de peso nas crianças. A implementação do trabalho experimental potenciou o desenvolvimento de diversas competências científicas e atendeu às características específicas de cada criança, reconhecendo, respeitando e trabalhando a partir da diversidade de gostos e preferências exibidas pelos alunos, contribuindo para uma educação de qualidade sobre alimentação saudável para todos. A apresentação às crianças de diferentes variedades de frutos e vegetais contribuiu ainda para um maior conhecimento da biodiversidade intraspecífica e da importância da sua preservação. No futuro, o sabor da diversidade pretende envolver escolas encarregadas de educação, do desenvolvimento e investigação sobre estratégias educativas inovadoras que contribuam para aumentar a preferência de frutas e legumes e que possam ser usados em diversos contextos. Curiosos para saber mais sobre este projeto? Visite o nosso site. Visite o nosso site.